Amigos associados, meu nome é Eduardo Santa Fé, técnico responsável pelo DAT2000. Vou apresentar hoje a receita do bolo mousse de laranja, o vencedor da enquete da semana. Vamos aos ingredientes. Para a massa vamos utilizar leite OHT integral 100 ml, suco de laranja 160 ml, raspas de uma laranja, açúcar refinado 360 gramas, farinha de trigo 250 gramas, óleo 75 ml, fermento químico em pó 10 gramas, ovos 200 gramas aproximadamente 4 unidades. Agora vamos adicionar os ingredientes no liquidificador, colocando primeiramente os líquidos, os ovos, o óleo, o leite, Depois a raspa de laranja, o açúcar, a farinha de trigo, O suco de laranja. Por último vai ficar o fermento. Agora vamos bater bem por aproximadamente uns 2 a 3 minutos. Após esse batimento, agora vamos adicionar o fermento e bater por mais um minuto. Pronto a massa, agora vamos adicionar em 2 formas de 20 cm de diâmetro, untada com margarina. Após colocar a massa nas formas, vamos levar ao forno com as seguintes temperaturas. Em forno tipo turbo, 150 graus, em forno tipo lastro, 180 graus, por um tempo aproximado de 25 a 30 minutos. Para o mousse, vamos utilizar creme de leite 400 gramas, leite condensado 395 gramas, água quente 50 ml, gelatina sem sabor 15 gramas, suco de laranja 80 ml, essência de laranja 1 ml. Agora vamos adicionar os ingredientes do mousse, primeiramente o creme de leite, o leite condensado 395 gramas, o suco de laranja, a essência de laranja, agora vamos ligar. Agora com o liquidificador em funcionamento, vamos adicionar a gelatina. Após esfriar o bolo totalmente, cortei em 3 discos, agora vou adicionar um disco de isopor no fundo de uma forma de 20 cm de diâmetro, uma fita de acetato em volta, vamos colocar um disco de bolo no fundo, adicionar um quarto do mousse, outro disco de bolo, outro quarto de mousse, e o último disco de bolo. Agora vamos levar à geladeira e deixar por 2 horas até que dê consistência no mousse. Para cobertura e decoração, vamos utilizar chantilly batido 500 gramas, leite condensado 100 gramas, suco de laranja 40 ml, colorante, cor laranja, agosto, rodelas de laranja 4 unidades, geleia de brilho 30 gramas. Agora vamos colorir o leite condensado, vou colocar um pouco de corante no suco de laranja, até que eu tenha a cor desejada. pegar mais um pouquinho. Agora vou adicionar ao leite condensado, agora vamos retirar a fita de acetato, em seguida vamos aplicar o chantilly sobre o bolo. e vou colocar um pouco de corante de aranja, vamos ver um pouco de corante de aranja, que é um pouco de corante de aranja, e vou colocar um pouco de corante de aranja. Agora nas laterais Para cobertura e decoração vamos utilizar Chantilly batido 500 gramas Leite condensado 100 gramas Suco de limão 20 ml Corante cor laranja a gosto Rodelas de laranja 4 unidades Geleia de brilho 30 gramas Vamos misturar um pouco do corante no limão Para obter a tonalidade desejada Agora vamos adicionar a mistura ao leite condensado O limão é para dar consistência ao leite condensado Agora vamos decorar em cima do bolo com um pouco de Chantilly Fazendo uma pitanga no centro E decorando, trazendo em volta do bolo Agora vamos decorar com o leite condensado Eا? Comprar o leite condensado E agora vamos decorar com o leite condensado E aí? Agora vamos passar a geleia de brilho sobre as laranjas. Para dar vida na fruta e mais visual. Para dar vida na fruta e mais visual. Aqui está mais uma torta finalizada. Um abraço do seu amigo Eduardo e até a próxima receita. Um abraço do seu amigo Eduardo e até a próxima receita. Um abraço do seu amigo Eduardo e até a próxima.